E começa lento, mas delicioso. Ali, errei. Ah, não chegou no ponto certo. Mas depois do outro lado eu cheguei certo. De novo, o ponto do fundo parece um pouco alto, não é? Do plano de baixo. Mas... A vida... Feita de momentos bons e ruins. Só curtindo a música. Eu vou deixar a música melhor do que eu falando. Aí me dá uma... Me deu um problema daqui a pouco, ó. Eu envelheci uns... Uns... Cinquenta anos. Em trinta segundos. Daí eu comecei a desenhar uma... Poltrona da minha avó. Não, não é a poltrona da minha avó, né? Tem um nome... Pergé? Não. Pergé são os ovos. Não. Os ovos não são. Hum... Não me lembro. Agora não me lembro. Mas... Eu vou dar uma envelhecida na cadeira. E... Um... Aí, ó. Começou. E daí o... 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 A facada final vai ficar na... Na parte da frente. Que eu não sei de onde eu tirei aquilo. Mas eu gostei de fazer a curvinha. Eu resolvi... Fazer a curvinha... Na parte de baixo também. Vai ficar horrível. Até aí tão indo bem, ó. Tá. Tava indo bem. Vamos... Vamos combinar. Dois meses desenhando, sério. Ó aí, ó. Eia. Que que é isso? Tá louco. Eu pensei... Ah... Mais espaço pras coxas. Pssst. Ah. Ah. Mais fácil pra sair. Mas... É mais feio. De qualquer forma tá... Tá tri, né? Mas... Eu só tô fazendo isso porque eu vi um vídeo de um cara chamado Spencer Nugent. Spencer. Do Sketchaday. Sketchaday do Spencer. Escreve isso lá no... Aqui. No Youtube. E... E para de ver esse vídeo aqui, meu, né? Vai ver o vídeo dele que é a origem. Isso aqui é... Primeiro que não era pra tu tá vendo. Quem tá ouvindo isso devia tá com vergonha. Podia tá fazendo uma coisa boa. Podia te servindo sopa pra pobre. Mas tá... Vendo essa bosta. Então... Vergonha. Primeiro lugar pra ti. Segundo lugar, vergonha pra mim. Que fiz uma linha fantasma ali. E continuo fazendo. Eu tô achando que eu tô fazendo curva, né? Fazendo uma linha a mais. Mas acho que não é assim que faz. Quando eu descobri como é que faz, eu... Eu conto pra vocês. Mas ó... Fazer a... A sessão... Intermediária... Em curva... Dá mais o efeito do que fazer essa merda dessa linha... Que acompanha o próprio plano que eu fiz antes. Que não... Não... A sessão... A forma... Dá a impressão do 3D. A forma em si... Não. É bom de ver isso no vídeo. É tão demorado fazer essas coisinhas aí no vídeo. Fica tão gostoso de ver. Hã... Tá pronto. Uma texturinha. Mais um... Algo que eu devo ao seu Spencer. Botar umas texturinhas de vez em quando. Fica mais... Mais sujo e mais bonito. Não sei por que. Muito fundo né. Ninguém tem uma coxa tão longa. E uma canela tão curta. A pessoa... Seria... Teria o joelho mais pra baixo do mundo. Pra sentar nessa poltrona. Porque a perspectiva tá... Não... A perspectiva tá certa. A perspectiva tá certa. Perspectiva tá certa. Mas... A proporção... A proporção... Tá errada. Tchau.